Música Estamos aqui hoje mais uma vez para fazer um registro da lida de vocês, o Caprio, o Rancho Maria Bezerra. Você está dando apoio aos estagiários, como sempre? Estagiários são três, tem até que se identifique. Como é teu nome? Felipe Rocha. E eu sou Monalisa. Monalisa, são estudantes de? Da ICIP, doutor Tragenômica. E você também? Também. E aqui, como é teu nome, meu amigo? Gerardo. E aí, meu amigo formiga, como é que está indo a lida, como é que está seu rebanho? A lida é bem gratificante, né? É isso. O que a gente gosta de fazer, né? Infelizmente, já pegou o período seco. Chegou o tempo seco. Tempo seco, aí os trabalhos dobram, né? Dobram, né? É. A gente está com uma produção de leite até boa, mas a gente começou a vender novamente, a girar, né? Sim. Vocês vendem parte do rebanho nessa época, é? Já começamos, já. A gente vendeu para a Barra de Santa Rosa, Oliveira. Semana veio. Hoje, inclusive, vem uma turma de Barra de Santa Rosa. Vendo matrizes? A gente vendeu cinco matrizes para... Vendemos quatro para a Barra de Santa Rosa e uma para Natal. E o leite, vocês estão tirando em média quantos litros por dia aqui? Rapaz, a gente está tirando em média aí 60 litros por dia. É, teve mais, mas quando saíram os animais, aí já baixou. Diminuiu o pouco. Mas está satisfatório, né? Tá, tá. Bem, bem... O preço está bom? O preço está. O preço está entre 3 e 34, mas com a expectativa de aumentar. De melhorar. É, melhorar. A questão do pagamento, está em dia? Está em dia, está em dia. Graças a Deus. Isso é bom, né? Graças a Deus, conversaram aí, aí está. Até janeiro eu acredito que está programado para 100 dias, né? Mas está bem caminhado. E vocês, estagiários, estão gostando aqui da experiência? Experiência maravilhosa. Colocando em prática tudo que a gente está aprendendo no curso. Não foi por isso. Exatamente. Vocês pretendem seguir essa carreira? Eu pretendo, eu pretendo. Vocês são filhos de agrotouros, produtores rurais? Sou. Quem é teu pai? Meu pai não, é meu avô mesmo. Teu avô? Que é Claudino. Seu Claudino, não sei quem é. E o teu? Meu pai é Márcio. Ela é dos Biba, de Cachoeirinha dos Tuos. Tu és neta de Martim de Biba? Eu sou bisneta. Bisneta já. Bisneta. Entendi. E aí vocês estão interessados em dar continuidade àquela lida que eles trazem de muito tempo, né? Aquela tradição de produtores rurais. E aí estão querendo melhorar as técnicas, né? Se qualificando para se profissionalizar mais, fortalecendo assim a cultura do campo na nossa região, né? Então a gente hoje está aqui para mostrar um pouco a lida do Capril e acompanhar também um pouco a dinâmica de vocês. Ok, vamos lá. Você utiliza abóbora como ração para os capinos? Ração animal, é. É, mói ela, é. Não, é picotada, no caso cortadinha, né? Sim. Muito boa para leite, viu? E é, mói. Tô vendo ali um girimum, você dá os bichos também? É, vem ver. Porque o girimum esse ano ali, não foi de boa qualidade. E foi, rapaz. Aí eu corto para as cabras. Mas os pré-á estão comendo primeiro que as cabras. E é? Primeiro do que as cabras? Primeiro. Eu tirei de um roçado. O pré-á é bicho traquinho, meu amigo. É. Não, aqui está acabando a palma ali. Exato. Não pode fazer não, é. Não pode fazer nada. Olha ali um roçado. Amém. Música Aí você está cortando a palma para os caprinos. É, daqui a pouco elas vêm. Aí eu boto a ração concentrada. Aí tira o leite. Em torno de 5 horas aí a gente faz para elas comerem à vontade. Elas estão soltas. Ah elas estão soltas, elas vão vir daqui a pouco. Daqui a pouco, umas duas e meia mais ou menos. Eu boto elas para comer o farelo. Aí depois faça a lactação e bota a palma para elas. Entendi. Você prefere cortar na mão? Na mão porque a forrageira fica muito machucada. E o caprino é meio abusado para comer. Ah é, né? É. Caprino é meio cisto um dos outros, né? E estraga muito, sabe a gente? Hum hum. Cortado elas aproveitam tudo, sabe? Sim. Como é que foi a produção de cabritos esse ano? Foi ótimo. Foi ótimo. Foi, foi. O índice de mortalidade, como é que foi? Rapaz, para ser sincero, zero. Foi, rapaz. Depende do manejo, do cuidado, né? É, é. Um cuidado grande, a gente joga, a gente doou. Doou cinquenta, cinquenta e quatro cabritos macho. Doou, a gente dá para as crianças. É, rapaz. É, isso é fazer com medo. O Pablo botou na cabeça, não faz uma criança feliz, pai? Aí liga para ver gente de Oliveira, ver gente de Juazeirinho. É, rapaz. Ele levou para o Pernambuco. Aí dá os filhotinhos. O macho ou as fêmeas? O macho, não. Só o macho. Sim, o macho. Porque é aquele que está, hoje para fazer um reprodutor dá muito trabalho ali. Você formar um cabrito para chegar a reprodutor dá muito trabalho. E a gente, a gente quer o leite, né? O objetivo de vocês é leite. É leite. Não é, não é o cabrito. Assim, em si, a cabrita. Que é para fazer a nova matriz, né? A matriz, sei. Aí a gente doou, machinho, tudo. Já tem gente já esperando, assim quando for o mês que vem. Dezembro já vai ter outra aparição. Aí. Já tem gente esperando os cabritos. Já na fila. Já. Então vocês aqui não costumam engordar para corte não, machinho? Não, porque fica muito... Seria outra atividade a mais. É, fica muito caro. Fica muito caro. Fica, fica. Quando você já compra um bicho já, vamos dizer assim, com oito quilos para você acabar de engordar. Aí é lucro. Mas começar do início, tá papai? Mas começar do início, tem que chegar ao top. Eu acredito que a gente não tira a conta certa não, viu? Rapaz, a gente sabia desse detalhe não. Aí não tem, não tem mercado não para o cabritinho novo? Rapaz, é porque fazer o que nem o outro. A gente prefere dar um cabrito e que disser assim, não, um cabrito é cem reais ou cem. A gente prefere dar um cabrito. Faz a pessoa feliz e... Exatamente. E outra coisa, a genética daqui vai se espalhando. É. A questão da ação social que você está fazendo também conta, né? Exatamente. E esse cabrito vai ser um replantor? É, eles estão trabalhando onde a gente está, porque a gente não dá. Não, a gente chega mesmo desse cabrito aleijado, eu não dou. Você dá com validade. Se não dá um perfeitozinho ou bom, eu não dou. Eu sei como é. É. E vê gente de fora, até fica gente de fora pedindo. Rapaz, mano, a gente vende um rebanho. Sim. Um rebanhozinho, aí a gente pega um cabrito bom. Aí a gente dá outra área. Pra ir... Comprou 10 mil vezes de cabra. Aí você dá um cabrito bom pra gente fazer... Aí tem um cabrito bom lá e pronto. Aqui só depende de você ajeitar ele, né? Rapaz, que ação bonita. É, porque ali não é... A gente também não só tem que pensar na gente, não. Tá certo, meu amigo. Tem que pensar no próximo também, né? Tá certo. Aí sempre a gente faz isso. Isso é um pensamento, uma dinâmica, uma cultura do Rancho Marinha Bezerra que está se criando. Sempre, sempre foi e vai... Eu já estou meio cansado, mas o pato está seguindo aí, vem as crianças dele aí. E eu creio... A orientação é que siga essa dinâmica. Que siga isso aqui. O Rancho Marinha Bezerra hoje não é eu quero, não sei mais, porque tem uma referência hoje... A nível de região. É, a nível eu digo até de Paraíba. De Paraíba. Porque tem muitos criadores aí, mas não aceita nem o vizinho visitar, né? É, e aqui é aberto, inclusive eu sou testemunha disso. O pato é o pato desde que seja reto de bem. Que vem com boas intenções. Exatamente. É bem recebido. Inclusive eu sou testemunha porque já gravei aqui várias vezes, nunca houve objeção. Sempre encontrei visitantes aqui. Então, isso é importante que nossos seguidores prestem atenção nisso. Exatamente. Aqui a produção de capim nos machos, eles doam em vez de vender. Exatamente. Isso é uma coisa eu acho que quase que inédita, né? Na região. É que eu saiba que alguém não faz isso, sabe? Não sei. É tão bom a pessoa pedir um negócio e a pessoa dá. Poder ajudar alguém, né? Poder ajudar alguém, né? Poder ajudar. Tá vendo aquele aqui, exemplo. Isso aí é um exemplo a ser seguido. Parabéns. Não, vai seguir. Parabéns. E o mundo conheça essa dinâmica de vocês, essa vontade de ajudar o próximo. E fazer com que outros irmãos criadores também obter sucesso a partir da parceria de vocês, das orientações, né? Eu sou um cara, Alias. Eu não só vejo meu lado não. Tá certo, meu amigo. Tá certo. Eu vejo o lado do vizinho ali que quer começar, vai lá, faz uma visita. Pode vir aqui, perguntar, se informar. A gente dá orientação. A gente não só quer pra gente... Dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo. Eu comecei bonito, meu amigo. Dá pra todo mundo. Dá pra mim. Eu comecei de baixo, porque a gente tem que começar de baixo. Levando umas fábricas aí. Isso é uns loucos. Como é que esses loucos vão criar cabra de leite? Pra botar leite da onde? Não tinha. Realmente não tinha, não. Quando vocês começaram a investir nessa área? Investi nessa área. Fazia o queijo. Tinha semana ali. A gente fazia aí, vamos dizer, cinquenta pecinhas de queijo. De terreno das ramas. Pra vender uma. Levar pra rua. Não, hoje eu não quero. Ainda tem. Precisa ser muito persistente, viu, formiga. Eu leicão sei de levar trinta peças pra... O lixão. Precisa ser muito persistente. Dá o pessoal lá. Os trabalhadores de lá. Dá. O pessoal lá. Aqueles tudinhos. Vocês querem estar aqui, ó. Ah, rapaz. Tu tá vendo? Não. Tô lidando. Depois, no final, muita gente lá... Passou a comprar. Viraram cliente. Viraram cliente. No lixão ali. Eu ia pra lá e... Tiraram cliente. Só que chegou um ponto que não tinha como você... Porque tinha que arrepender... Aí falei uma época com o prefeito passado aí. Aí... Até aqui, na minha casa mesmo. Tá não, tá não. Aí... Eu ligava pra ele. Não, você tem que tirar o... Tirar o selo. Mas o quê? Mas era uma complicação de... Essa questão do selo é complicado. Pra quem tá começando... Fica difícil. É, essa questão do selo é... Fica difícil que é tudo caro, né? Mas graças a Deus, depois a gente... Arrumei uma parceria com o Gujão. Levei um leite pra Gujão. Depois... Abrii o tanque ali. Comecei a me botar ali. Um dos pioneiros... Começou pro Paulo Dé também. Levei um leite pra Gujão. Depois a gente... Aí... Rodamos o tanque aí. Tá rodando até hoje. Esse tanque tá indo pra solidar a qualquer momento. Vai, vai. Vai, vai. Vai porque... Nós estávamos perdendo muito leite. Assim... Não vinham buscar nos dias certos. E aí como a energia aí é fraca... A gente chegou... Estragava. É, aí o leite... Estragava. Perdemos muito mesmo. Não foi, Rafael. Aí... Conversaram aí com... O pessoal aí tá vindo pegar esse leite. Mas com o intuito de levar o tanque pra rua. Beleza. Fica mais... Mais central. Mais central e já tem gente de São Vicente. Pra quem vem lá daquelas bandas fica melhor com as pés. É, aumentou. Vai aumentar a despesinha da gente. Mas também é mínima. Eu sei como é. É mínima. Aí... Vem gente dos outros cantos lá e... Aí a gente já... A gente já sai aqui da responsabilidade de rodar o tanque. Aí a gente sai da chica do coração porque tem que parar. Sei como é. Depois que tiver em outra... Em outra responsabilidade... Aí eles... Essa parte aí já não é de vocês. Vai ser só entregar o leite lá. Entrego o leite lá. Não tem leite pra rodar o dinheiro. Vocês não mandaram... Não ajeitaram pra trazer pra mim. Quantos litros de leite tá... Tá sendo escoado por dia aqui na região? Leite de capim no município. Eu acredito aqui... Nessa região da gente aqui... Uma faixa de 200 litros por dia. Ontem eu falei sobre a... Nas nossas gravações. E eu... Eu não sei se foi na... Na gravação ou se foi nos bastidores. É... E eu falei de 200 litros. Em média. Essa faixa mesmo, em média. É isso, né? Aí vem de São Vicente. Não é todo dia. É dois, dois dias. Né? Qual o Lau tá trazendo pra cá? Rapaz, eu não sei dizer. Eu sei que hoje vem um rapaz... Foi um prontolete, senhor. De lá. Eles tão tentando ver se bota pra rodar lá, né? Em São Vicente. Com mais perto. É, mais perto pra ele. E a luta é essa. É... Devagar e sempre. É isso. É? Aí tem um subsídio aí. Tá um pouco atrasado, né? O município... O município tá pagando quanto? De subsídio. Rapaz, tá... Era um projeto que tinham feito aí... De um real. Mas quando foi pra... Em prática mesmo, foi vinte e cinco centavos. Em cima de cada litro produzido, né? Aí tá um pouquinho atrasado, mas... Não tá saindo não em dias? Faz parte, né? Faz parte, é. É, então... Tá saindo não, ainda não. Ainda não. Já saiu... Saiu uma parcela. Saiu uma parcelazinha aí, mas já atrasou e... O correto seria todo mês, né? Todo mês. Mas você sabe que tem o... Coisa... Os acidentes de percurso que não tem, né? É, é. Toda ajuda pro homem do campo é bem-vinda, né? É bem-vinda, é isso. É isso. É bem-vinda. Eu... Agradeço tudo que vem pra ajudar o homem do campo. Não só a mim, sabe? Sim. Como a todos. Como a todos, né? Que graças a Deus não é pra ter... Arengas com ninguém. Um com outro que todos precisam, né? É verdade. São irmãos de luta, né? De labuta, né? Como diz o outro, né? Porque eu digo a você... Não... Não... A maioria. A maioria tudo começou... Por aqui. Por aqui, é. Esse movimento começou com vocês aqui, acreditando, persistindo, né? Foi. Aí... O único que segurou foi o Padre Paulo. O Padre Paulo é. O resto... Não tiveram condições. Tinha o conhecimento, não tinha... Aí... Caboço, né? Caboço, certo. Mas o Paulo... Taquejou um pouco, mas é de seguro. O Padre Paulo nunca... Nunca parou, não. Nunca parou, não. Nunca parou, não. É um dos mais velhos assim aí, né? E persistente. É. Quando saiu o projeto, não. A gente já criava a casa. Eu aqui. Uhum. Né? Mas... O Padre Paulo nunca parou. O Padre Paulo nunca parou. Tinha a renta aqui também, nunca. Vocês começaram essa caminhada na criação de... De caprinos com o objetivo do leite. E quando? O ano... O ano século mesmo, Elias. Eu não... Não lembra. Não decoro. Mas eu andava... Eu trabalhei com o João Crímico. Né? Sim. Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Eu cheguei lá, comecei com... Tinha frango de costas. Tinha... Vaca do leite. Aí foi adaptando. Depois galinha poedeira. Por último... Ele passou a criar o ângulo lumbiante puro. É pra leite ou corte? É corte. A maioria é corte. Leite corte. Mas não explorava o leite. Era só pra... O objetivo era corte. Corte e andar em exposição. Hum... Sim. Era puro. Era puro. Ele primava pela raça pura. Pura. E até hoje é. Ainda continua. Continua. Só que não anda mais em exposição porque não acha mão de obra. Entendi. É eu que faço o serviço pra ele lá. Tu ainda faz? Faço. Assim... Arrumadinho nos animais. Casco. É. Dá uma assistência técnica. Dá uma assistência. Sempre, sempre ele tá avisando. Aí eu dou um fune lá. Mas daí... Aí tinha muitos torneios de leiteiros em exposição. Arran o pessoal lá. Eu lembro de ter visto eles em... Até em uma vez aqui na... Na... Na vaquejada. Pronto. Naquele tempo eu trabalhava com ele. E a gente andava muito em exposição. Aí... Bate São Miguel. Monteiro. Um bocado de canto. E nisso aí... Eu comecei... Eu tornei leiteiro. E quando você foi tomando gosto pela coisa? Aí fui tomando gosto. Eu ajudava o vinho em tirar o leite. Eu pegando gosto.